Dia de Luz 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 E aí Little boat of love The wind is still We feel the thrill of a voyage Heaven bound Though we only drift around On by the sun Two hearts as one Melting with enchanted bliss With each other's kiss When daylight ends And slyly sends Little stars that twinkle Brightly above It's goodbye to you Little boat of love Voltado mais Desmaio o sol E o barquinho deslizar E o batade de cantar Santana azul Ilhas do sol E o barquinho coração Deslizando no canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma cama de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Tchau 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 Tchau